Esse é o Davi, o Gregório, todo mundo que ajudou na organização dos shows e da tour toda Falou no meu nome, no meu nome do Diogo, todo mundo do Avalanche, todo mundo que está ouvindo da tour Também dos caras do Littar, a gente... PAUDE OFELEA! É, exatamente A gente vai deixar uma música aí pra gente deixar o sábio de igreja A gente vai 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 deixar o sábio de igreja Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.